Agora eu quero saber onde é que tá Tamires, que Tamires não tinha que ela não gosta de trabalhar não. A gente chega, ela não chegou ainda, ainda tá no hotel. Nunca sabe como é que tá. Tamires, vai contigo. Não pode falar. Oi, Jada! Não, eu tô aqui no show do MC, meu amigo. Eu tô feliz demais. Tá chorando? Eu tô aqui rindo, tá bom? Tô com um trio maravilhoso. Trio, só tem dois, Tamires. Sim, estamos com o Zuri na barriga, curtindo o seu primeiro Rock in Rio, curtindo já de cara o show de MC da Zuri tem sorte, gente. Zuri tem sorte. Zuri já vai ser artista, por quê? Eu tô com Bruna e com Rubens. Bruna, o que você faz da vida? Eu sou a cantora. Olha aí, Rubens, o que você faz da vida? Sou coreógrafo. Olha isso, gente! É uma artista, é um bebê artista. Dança pra gente. Você dança pra gente? Vai! Ei, 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 ei! Quer cantar pra gente? Não quer cantar? Tudo bem? Eu canto pra vocês. Tô descabelada já, gente. Esse show tá maravilhoso. Que inveja vocês, né? Eu tô aqui no palco só, gente. É, Tamires, privilégios, Tamires. Enquanto você tá aí aproveitando o show, a gente tá aqui, no estúdio. Mas você não tá do lado da Day e da Marina, Tamires. Rá! Sorte. Querida. Inclusive, meninas, Marina já se apresentou, Day tá aqui. Você veio ontem? Eu vim ontem. Já veio mais algum outro dia? Não. É que o primeiro dia era o dia do metal. Era uma coisa que eu até me identifico. Eu sou roqueira, eu não sou metal. Mas o que vocês estão a fim de ver agora? Demi Lovarão. Ok. Ah, seu rock é Demi Lovarão. Eu quero ver Gilberto Gil e Justin Bieber. Arrasou? Demi não. Não, eu quero ver Demi também. Não, mas você é roqueira falsa também, né, Day? A Demi não é rock, rock, assim, pesado, sabe? Você é do pop, então. Mas a Demi tá vindo com a turninha de rock dela agora. Mas o que eu acho interessante? Não, não sei. Será que é o seu nome mesmo? Bruno? Ah, a blogueirinha, tá? Sim. Então. É que eu acho massa, é que, tipo assim, a Demi é a minha inspiração quando eu era em 2009. Eu escrevi uma música pra Demi em 2009. This is me. This is real. Eu escrevi uma música pra Demi em 2009. Você tem noção disso? Em 2009, eu escrevi uma música ridícula pra Demi no aniversário dela, chamada, que não tem nome. Era Two Days, a Special Day. Meu Deus. I'll sing this song before it gets too late. Eu fiz pro aniversário dela, em 2009. Uhum. E aí, esse ano, ela decidiu vir com uma era super rock, e ela até fez uma peruca curta. É que tá super na moda, né? O emo tá voltando, né? Ainda bem que eu fiz isso há dois anos atrás. Só que ninguém fala emo, porque eu lembro muito de velho. Ainda bem que eu comecei a fazer dois anos atrás. Sim. Mas você foi emo. Você foi emo. Eu já fui emo. Você foi emo? Eu fui, só que eu era uma emo gospel. Você era emo? Eu não era emo. A gente é nova. A gente é nova, não era emo, não. Eu era emo crente. Eu não era emo, mas eu já fui roqueira. Mas é porque eu tinha um namorado roqueira, aí eu queria vestir as camisas dele. O que você gostava quando você era roqueira? Aí eu vestia as camisas dele. Tu ouviu o que ele ouvia, era isso? É, e tal. Mas as únicas coisas que eu levei, que eu trouxe de legado, assim, de que ele me apresentou, que eu realmente gostei, foi Black Sabbath e o Ozzy, né? Nossa, pesadíssimo. Pra mim, foi o que eu trouxe. O que eu falei assim, não, isso aí eu posso levar comigo, que realmente foi proveitoso. Eu aproveitei. Pra mim, o rock sempre chegou muito pop. Então, em 2002, quando o rock chegou pra mim com Avril Lavigne, já era mainstream. É, porque às vezes até começa rock, mas depois vai virando pop, né? Exato. Então, quando a Avril Lavigne chegou com o Scare Boy, eu lembro que eu falava assim, era na época da Britney Spears e da Christina Aguilera. Só que quando a Avril surgiu, eu falei, mano, eu me identifico com essa mina. Eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Isso em 2002. Eu tinha sete anos. Seu show mais esperado é Avril Lavigne ou Demi Lovato? Eu já vi a Demi Lovato, então a Avril Lavigne. Olha! Ai, nossa. E você, mas faz dois dias que eu vi Demi Lovato. Sem ser hoje, o que você quer ver? Avril Lavigne. A Avril? Eu amo ela. Eu amo ela. E acho que vai ser um showzão. Eu só sou quem eu sou agora por causa da Avril Lavigne. Da coisa do pop, do rock, do não sei o que. Eu acho que o pop é justamente o estilo que pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Eu concordo plenamente. Inclusive, pode usufruir de tudo, assim. Se a gente for observar, inclusive, o show da própria Luísa agora. Sim. Foi um show de rock. Super rock and roll. Foi super rock and roll. Foi um show de rock. Eu não assisti. Os arranjos extremamente rock. Nossa, foi muito bom o show. Eu vi o show da Demi em São Paulo. E é um show de rock. E eu fiquei super feliz. Porque eu fico tão feliz quando eu tenho um show com banda, com bateria, com guitarra e com orgânico acontecendo. Com barulho, né? Com barulho. Tem que ter barulho. E com um negócio, assim. Isso me dá uma sensação de que eu tô viva, sabe? Então você não vai gostar da Dua Lipa. Eu já vi o show da Dua Lipa em 2002. E tem banda. Tem banda o show dela. Não, isso não conta. Em 2002, a louca. Nem tinha dúvida. Dua Lipa agora mudou. É outra pessoa. Agora ela tá hypada, né? Porque eu vi o show dela, não era tão hypada. Tanto que você olha pra mim, você já vê o show que eu tô mais esperando. Você tá mudada. Você tá esperando o que, amiga? Não, você olha pra mim, você pensa em quem? Eu penso no Justin Bieber. Não. Dua Lipa. Dua Lipa, gente. Dua Lipa de 11. Eu tô igualzinha a ela. Ela já se arrumou assim, já. Por que você não vê o show de 11, então? Eu achei que tem. Não tem uma coisa de Dua Lipa em mim? Tem muito. Tem muito de Dua Lipa, né? Se muda, eu também acho. Não, você tá com uma cara... Não, eu tô concordando, não. Não é pra concordar por concordar, não. Você vê a Dua muito de Dua na blog. Eu tô vendo, eu tô vendo mesmo, no corte. É o corte, exatamente, ó. Sim, sim, sim. Os decotes. Super Dua. É. Senhor do céu. Ela esculacha nossos convidados, meu Deus. Me ajude, Senhor. Meu Deus. Mas eu concordo, tá? É, aparece muito a Dua. Tá, então vocês estão esperando mais hoje a Demi. Hoje a Demi. E o Justin e o Gil. Tá, ok. Ainda temos muitas coisas pra acontecer hoje. Gil é o que eu tô mais esperando, tá, gente? Porque... Gil Babado, cara, cantou na primeira edição do Rock in Rio. Olha isso. Que top, né? Faz histórias sempre. Histórias. Que top. Eu acho que eu tô... É, eu ainda tô muito ansiosa pelo show da Gloria Groove, gente. Quando é, amiga? Gloria Groove, Ludmilla. Nossa, Ludmilla. Eu acho que é dia 11. Ó, tô sabendo que o Ludmilla investiu foi um dinheiro nesse show dela. Também, tô sabendo. Tô sabendo. Tá aí em todos os tablões. Ai, vocês acreditaram, gente. Gente, eu quero ver esse show, porra. Vocês acreditaram? Imagina e acha. Eu acredito, amiga. Eu acredito. Numa Nice, vale milhões, sem precisar de estrutura nenhuma. Milhões, milhões. É uma cantora de milhões. O único pagode... Onde que é que tá a câmera? O único pagode que eu escuto na história da minha vida e humanidade é Numa Nice. Ela é muito roqueira, gente. Não dá. Então, vai lá. Eu te amo, Ludmilla. Vai, Dai. Ludmilla, pagodeira maravilhosa. Então, vai lá. Acho que tá aqui o pagode. Mas aí você errou, hein, Dai. Porque a gente tem muitas pessoas pra vir aqui também. Aí você errou, Dai. Errou, Dai. Errou. Errou o filme, Dai. Eu quero aprender. Porque pagode é tudo, né? Pagode é vida. E realmente, Ludmilla no pagode parece que foi... Parece que ela sempre fez isso. É, amo. Cara, Lud, maravilhoso. Coraçãozinho, Lud. Tamo together. Obrigada, Dai. E estamos esperando. E vai ir embora. Gente, olha como é que ela se espera de nos convidados. Calma aí, sua doida. Um beijo, Dai. Muito obrigada por ter vindo, viu? É pra ir embora mesmo? É, mas ela não sabe se despedir dos convidados. É pra ir embora mesmo. É pra ir embora de você, Ana. Dai. É que... Coração, é o show da Demi? Eu quero ver, Ana, se despedindo. É, Piana, você vai conseguir ver. É o show da Demi? Tu vai conseguir ver. Gente, eu amo todo mundo que tá assistindo, mas eu preciso muito ver o show da Demi. Por isso que a gente tá te liberando, pra não te relaxar. Eu amo vocês. Tá vendo como o show peça em você? Eu amo. Marina... Pode levar essa caneca, muito chachada. Ó, pode levar essa caneca com você. É sua. Ela é a sua. Se tivesse escrito seu nome, eu não ia levar. Mas como tá só o da Ana Clara, eu vou levar. Leva, amiga. Porque ex não ama, ex não quer nada. E eu não quero saber nada de você. Eita! E é com essa frase de efeito que ela nos deixa. Que ela escrotiza a blogueirinha. Beijo, vamos ver a Demi Lovato! Vai pra Demi, vai tomar uns drinks da amiga. Gente, ela quer destruir o nosso equipamento. Hoje eu tô saindo também. Não, você fica. Vai, amiga, vai. Beijo, galera. Beijo. Beijo, amiga. Bom show. Galera, é só S. A Dai destruiu o equipamento. Que o que?